Olá, bem-vindo a Rosane Indica. Vamos continuar falando de vídeos, porque todo mundo gosta de ver vídeo, de mostrar vídeos para os colegas. E aí tem sempre aquele que fala assim, você viu aquele lá? Você não viu? Então parece que a gente tem a obrigação de ver tudo o que está acontecendo, principalmente aqueles vídeos que são virais. Os que viralizam são os que todo mundo vê, os que todo mundo conta um para o outro. Agora você pode ser a pessoa mais bacana, você pode ser a pessoa que sabe os virais primeiro, antes dos outros. Como é que faz? Existe um site que se chama Viral, Viral Video Chart. Então o que ele faz? Ele tem como se fosse uma parada de sucessos dos vídeos que estão viralizando mais nas últimas 24 horas em todo o mundo. Então é aquilo que já está tendo muito sucesso, dá para perceber, porque um vídeo que é clicado 200 mil vezes em questão de horas ou 100 mil vezes em questão de horas, ele vai viralizar no mundo inteiro. E provavelmente você vai encontrar aqui coisas que ainda nem chegaram no Brasil nas últimas horas e você vai saber primeiro. Aí você tem aqui os 20 vídeos que mais estão viralizando neste momento e nas últimas 24 horas. Aí você vai clicando aqui e vai vendo, tem clipes, tem coisas engraçadas, está em inglês, mas está aqui o vídeo do lado para você assistir. A gente sempre tem um Justin Bieber que está viralizando. Então é uma lista das coisas que estão acontecendo. Muito provavelmente se você pegar um que é engraçado, alguém que levou um tombo, alguma coisa diferente. Eu peguei um aqui que é um truque, parece um truque de mágica, eu tinha pegado. Então se você pegar esses vídeos dessa lista e assistir Gostadion e passar para os seus amigos, é muito provável que nenhum deles ainda conheça. Fala, nossa que legal o link do vídeo que ele me passou. Por quê? Porque são aquelas coisas que o YouTube está vendo agora que são as mais clicadas, as que estão sendo sucesso. Então esse é o Viral Viral Video Chart. E de bônus para você, tem um outro site que é YouFlow, onde você faz pesquisas de vídeos e a forma de apresentar os resultados é muito bacana. Tem uma barrinha que você vai correndo e vai vendo mais ou menos o que tem em todos os vídeos, vai vendo as imagens dos vídeos. Então eu estou aqui no YouFlow, eu vou digitar, por exemplo, gatinho. Digitei a palavra gatinho e clico aqui em Go. Aí o resultado dos vídeos vem de uma maneira muito bonita. Eu vou puxando a barrinha e vou vendo todos os vídeos. Se eu quiser assistir um, eu vou lá e clico sobre ele e ele abre o vídeo para mim. Então é uma maneira de você pesquisar de uma maneira direcionada, assistindo no próprio player, na própria página, para ver se gosta ou não gosta, com uma apresentação que dá mais ou menos o que você queria. Isso é muito bom quando você perde um vídeo que você já viu. Sabe aquele vídeo que você já viu? Sabe qual é? Você fala, não, não é esse, não é esse. Vai no YouTube ter aquele monte de resultado. Aí você lembra mais ou menos o que quer. Você fala, não, esse aqui é um vídeo de um cachorro. Aí você vai lá e digita cachorro. Como ele já parece um menu em imagem de todos os vídeos que contém cachorro, você mais ou menos vai vendo qual que era, qual que não era. Cachorro no sofá. Aí você vai vendo. Ah, esse aqui. Você reconhece pela imagem mais do que pelo nome. Então, esse é mais um Rosana Indica. Se você quiser, visite meu blog, querido leitor, r7.com.br Rosana, ou você pode me seguir no Twitter, arroba Rosana. Até a próxima. E aí Obrigado.